Criado pelo presidente Lula em 2004, o Bolsa Atleta completa 20 anos em 2024. É o maior programa de patrocínio individual de esportistas do planeta. Eu tô aí na reta final também da preparação para os Jogos Paralímpicos de Paris. E é muito importante todo esse suporte, todo esse apoio que a gente tem, porque a gente consegue ter tranquilidade para trabalhar, a gente abre mão de muitas coisas, a gente abre mão até da nossa família para a gente correr atrás do nosso sonho e graças a esse apoio que é primordial para a gente ter a total tranquilidade de trabalhar e de exercer a nossa função. O governo federal, por meio do Ministério do Esporte, está investindo mais de 160 milhões de reais no programa. Um aumento de 24% em relação aos anos anteriores. E nessa quinta-feira, o presidente Lula assinou o decreto que reajusta, depois de 14 anos, o Bolsa Atleta em 10,86%. 9 mil atletas brasileiros vão ser beneficiados. Em tudo que você olhar no mundo, o Brasil está entre os 10 mais importantes países do mundo. Então não tem sentido que nas Olimpíadas e nas Paralimpíadas a gente não esteja disputando entre os mais importantes. E eu sei o que significou para o Brasil o Bolsa Atleta. O programa Bolsa Atleta já investiu mais de um bilhão e meio de reais ao longo de duas décadas. Desde a sua implementação, mais de 105 mil bolsas foram concedidas, beneficiando 37 mil atletas. Desde o ano passado, o Bolsa Atleta passou a garantir às mulheres o recebimento do benefício durante a gestação e até seis meses depois do nascimento da criança. Em 2024, os editais do Bolsa Atleta e da Bolsa Pódio foram ampliados para incluir pela primeira vez atletas surdos, guias do esporte paralímpico, como pilotos do paraciclismo, calheiros da bocha e guias do atletismo. Se você analisar o Senado de 2004 para cá, nesses 20 anos, a quantidade de medalhas que o país teve, fruto do Bolsa Atleta, é, de certo modo, muito maior do que em qualquer outro período da história. Em 2004, nos Jogos de Atenas, o Brasil conseguiu 10 medalhas. Agora, nos Jogos de Tóquio, o Brasil já foi para 21 medalhas. A judoca Rafaela Silva, beneficiária do programa, há 15 anos, agradeceu o reajuste e destacou a importância do Bolsa Atleta em sua carreira. É muito importante para um atleta de alto rendimento você ter uma segurança, uma tranquilidade de poder se preparar, se dedicar só ao seu sonho, que no meu caso é treinar judô, porque eu sei que eu tenho a segurança de ter o meu Bolsa Atleta, o meu Bolsa Pódio lá todo mês na minha conta, que eu posso ajudar minha família, posso ajudar no meu material de trabalho. Os resultados expressivos do Bolsa Atleta são evidentes nas campanhas olímpicas e paralímpicas do Brasil. Em Tóquio, 2020, dos 302 atletas que representaram o Brasil, 242 eram beneficiários do programa. Nós fomos obrigados a reconstruir tudo. Então, nós fomos com quase 17 meses reconstruindo e eu posso dizer para vocês hoje, antes de vocês embarcarem para Paris, está reconstruído e o Brasil está preparado, preparado para respeitar os nossos atletas, preparado para reajustar o Bolsa Atleta e preparado para contribuir com que o Brasil seja um país que tenha nas disputas a maior quantidade de medalhas que for possível ganhar.